Vamos falar do tricolor da vila, vamos falar do Paraná, tem proposta pra comprar a SAF Paranista, Jairo Júnior. Pois é, Porto, tá aí uma novidade que o torcedor do Paraná tava esperando já há algum tempo, né? Sem futebol profissional, as atenções se voltam muito pra isso, né? Claro que teve agora, está tendo todo o sucesso aí a respeito do futsal do Paraná, inclusive mantendo vivo o paranismo aí do torcedor que lotou os dois jogos que foram realizados no Taramã, já vinha lotando o ginásio da Kennedy, mas aquele que acompanhou o futebol tava esperançoso por essas novidades aí a respeito da SAF que podem trazer aí um novo ânimo, uma injeção de ânimo e também de dinheiro dentro do clube. Bom, a informação é a seguinte, primeiro, dá os créditos, né? A informação foi trazida pelo 1, 2 Esportes, confirmada por nós ontem à tarde. A diretoria agora já tem na sua mesa, tá estudando, né? Essa proposta que vem de um consórcio de investidores com base no Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba. Essa proposta é pra compra de 90% da SAF do clube e ela foi trazida até por intermédio, né? Das empresas Bridge Sports, Capital e Pluriconsultoria, que além do Paraná tem também, né? Tá assessorando aí outros clubes na busca por investidores pra venda da SAFs. A informação é que essa proposta desse consórcio de investidores, Porto, ela seria de um investimento de quase meio bilhão de reais. 495 milhões de reais por 10 anos. Esse valor seria distribuído da seguinte forma, um aporte no futebol de 400 milhões por 10 anos, ou seja, cerca de 40 milhões por ano pro futebol profissional, um projeto aí que estão, inclusive, chamando de projeto Gralha Azul. Além disso, também seria investido cerca de 30 milhões pra construção de um novo centro de treinamento e também de infraestrutura e 65 milhões de reais pra revitalização das categorias de base do Tricolor. E aí, nessa proposta, o projeto prevê que o Paraná possa voltar a disputar a Série B do Campeonato Brasileiro até 2028. Ou seja, em 5 anos o Paraná voltaria pra uma Série B do Brasileiro. 5 não, né? Se a gente considerar que a SAF entra em 2024, pode entrar em 2024, seriam 4 anos pra que o Paraná conseguisse chegar de novo a Série B do Brasileirão, que, obviamente, faria dobrar o valor de mercado do clube. Então, essa é basicamente a proposta que está na mesa da diretoria. Claro que será avaliada agora pelo Conselho Gestor, encabeçado pelo presidente Rubens Serreira e Silva Rubão. Eu, inclusive, falei com ele ontem à tarde. O Rubão tava de licença, ele passou por cirurgia, teve alguns problemas médicos. E agora tá voltando, né? A função de presidente do Paraná. Não deu mais detalhes. O Paraná, você pega muito naqueles... Tem de confidencialidade, né? Nessas tratativas. Então, nem confirmou, né? Que tem essa proposta. Mas, segundo ele, tem outras propostas, inclusive, na mesa da diretoria. O Conselho Gestor vai avaliar, posteriormente, pode levar essas propostas, inclusive essa que eu passei agora, pro Conselho Deliberativo. Aí, se aprovado, ainda vai depender de uma aprovação da Justiça, né? Porque, vale lembrar, o Paraná agora tem aprovado na Justiça o Plano de Recuperação Judicial. Então, tudo que envolve o clube tem também que passar pelo Crivo, pela aprovação da Justiça. Então, a situação é essa, Porto. Eu, basicamente, entendo que é uma proposta bem interessante, né? Quase meio bilhão por 10 anos pra ser distribuído. E fazendo ali uma conta de 40 milhões pra você gastar no futebol em um ano. Eu acho que é uma grana interessante que dá pro clube, realmente, se reestruturar e tentar voltar, pelo menos, pra uma Série B de Brasileirão. Hoje, a tarde, a gente vai trazer mais detalhes a respeito disso. É, a gente tem como base de comparação...